Se a gente olhar bem, Trajano, veio quem, assim, o Paulo Souza não era a primeira opção, nem a segunda do Flamengo, o Vitor Pereira não era a primeira opção, nem a segunda do Corinthians, não é fácil também convencer os portugueses a virem, porque eles se consideram inseridos nesse mercado top europeu, top de times de Premier League, enfim. E só para concluir que eu preciso ir, gente, o que o Trajano falou é muito importante, porque o Brasil era o país do futebol e da formação de jogadores e de treinadores, e quando chega nos anos 70 e as revoluções que começam a acontecer na Europa, elas são em função de um domínio absurdo que o Brasil impunha no futebol, em Copas do Mundo, mesmo no mundo de clubes e tal. O domínio que o Brasil teve nos anos 60, 50, 60, no futebol mundial, ele nunca foi repetido por ninguém e nunca será repetido por ninguém. Então o Brasil era realmente o país do futebol. E aí você começa a pegar, opa, vamos lá contratar os caras lá, né? A gente acabou de ter o Mundial de Clubes com o Aulilau, que deu trabalho para o Chelsea, da Trábia Saudita, o Rivelino se aposentou lá, o Zagallo foi o primeiro técnico estrangeiro lá, tem uma super história de brasileiros passando por lá para desenvolver futebol. O que aconteceu com o Brasil? O Brasil não forma técnicos, ele não forma nem cidadãos. O Brasil não forma cidadãos, o Brasil não consegue formar pessoas. Como é que ele vai formar técnicos? O Brasil não tem escola de técnico de futebol. Então isso foi começando a ficar claro para os dirigentes, para os donos de clubes desses outros países. E a partir dos anos 90 são a transição. E a partir de 20, 25 anos para cá, onde que africanos, asiáticos, chineses, japoneses vão buscar gente, matéria-prima, gente para ensinar futebol, tática, parte física, toda a multidisciplina que o futebol envolve hoje em dia. Na Espanha e em Portugal, essencialmente. A fama do Barcelona, que também tem mais fama do que a escola, e em Portugal, onde tem de fato universidade de formação, universidade de futebol. E esses caras foram povoando esses mercados. Não à toa já é técnico português, que classificou a Coreia para a Copa. Você tinha técnico português na final da Copa Africana de Nações. Você tinha dois técnicos portugueses no Mundial de Clubes. Enfim, um deles na final, que é o Abel Ferreira. Essas nacionalidades, os portugueses e os espanhóis, essencialmente, pela formação, pelas escolas de formação deles, eles tomaram o lugar que era dos brasileiros. Então, é melhor mesmo a classe de treinadores brasileiros se coçar, não só porque está perdendo emprego no Brasil. Essa é a última, é a gota d'água, é o último passo dessa tragédia. Eles já tinham perdido emprego mundo a fundo.